Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês, gente? Nós estamos aqui para começar a nossa live hoje, né? Estamos esperando aqui a convidada para a gente acessar aqui o Instagram para que ela possa também participar. A doutora Marcelize. Então, daqui a pouco ela está entrando também e a gente vai dar início à transmissão da nossa live com esse tema tão importante, né? Que é a igualdade entre homens e mulheres na área trabalhista. Dentro do mercado de trabalho, dentro aqui... Acho que agora vamos. Botei aqui para transmitir junto com a ESA. Está conectando já. Daqui a pouco está tudo certo. Olá, boa tarde, doutora Marcelize. Tudo bom, querida? Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Em tempos de pandemia, trancados em casa, mas está tudo ótimo. Em tempos de pandemia, né? A gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, colegas que nos assistem, nós estamos aqui hoje, eu e a doutora Marcelize, uma advogada querida, uma colega querida, né? Para falar sobre o tema mulheres e o mercado de trabalho, os desafios da igualdade, tá? Então, a gente fez um combinado aqui, eu e a Marcelize, e a gente vai falar um pouco sobre a legislação brasileira, né? A garantia dos direitos da mulher frente à legislação brasileira dentro da igualdade. A participação feminina nos mais altos cargos de gestão, a questão da diferença salarial que existe entre homens e mulheres, como alcançar essa igualdade salarial, tanto de forma, no contexto social como no contexto jurídico, discutir um pouco se ainda há funções mais comuns para homens e mulheres, né? Discutir um pouco sobre carreira e maternidade, e tudo isso a gente vai falar também levando em consideração a perspectiva da mulher negra e a perspectiva dessa pandemia que nos traz uma outra realidade, né? Então, eu vou apresentar aqui o currículo, o mini-currículo da doutora Marcelize, né? Ela é bacharel em Direito pelo SEUB, tem várias pós-graduação em Direito Previdenciário, em Direito do Processo do Trabalho, em Direito Econômico e das Empresas, pela Fundação Getúlio Vargas. Ela atua na área em diversos tribunais, tribunais superiores, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, né? E também é consultora de várias entidades. Vai lá, querida. Então, vamos lá. Pois não. Olha, é um prazer, viu, estar aqui com vocês, um prazer. Obrigada pelo convite, doutora Nildete, pelo convite da UAB, o convite da Comissão da Mulher Advogada. E vamos lá, né? Vamos conversar um pouco sobre esse tema, que é um tema de todo dia, e parece que agora na pandemia, mais importante, mais relevante, ainda se tornou essa questão do trabalho da mulher, né? É uma realidade que bate a nossa porta, e que a gente tem que lidar com ela, né? Essa realidade da mulher, que a gente sabe que muitas vezes não se encaixa na realidade do homem, né? Do homem trabalhador, do homem pai, do homem dona de casa, mas é necessário discutir sobre esse tema para que a gente chegue efetivamente a essa igualdade no campo do trabalho, né? No âmbito público, e no campo do trabalho, no âmbito privado, dentro de nossas casas, né? Então, só retomando aqui, para quem entrou agora, a gente vai falar dessa igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, a participação feminina nos mais altos cargos de gestão, a questão da diferença salarial que existe entre homens e mulheres, infelizmente é um fato, especialmente da nossa sociedade, né? Se há ainda funções mais comuns às mulheres e aos homens, discutir um pouco sobre carreira e maternidade, como lidar com essa questão da maternidade, tendo que desenvolver também uma carreira, um trabalho, tudo isso permeado com um pouco da dificuldade das mulheres negras e também da questão da pandemia, né? Então, vamos lá. Doutora Marcele, o que você me diz, então, sobre essa questão? A gente sabe que não há diferença na legislação brasileira que justifique essa diferença de ocupação de cargos no mercado de trabalho entre mulheres e homens. Como que a senhora vê essa perspectiva, então, dentro da legislação, primeiramente? Bom, na verdade, a legislação brasileira, além de não permitir essa diferenciação, desde a Carta Magna, desde a Constituição Federal, ela é muito clara no sentido de que a igualdade entre homens e mulheres é uma coisa que se deve buscar e alcançar em respeito ao princípio da isonomia. Então, quando a Constituição Federal fala no princípio da isonomia, fala que é um princípio fundamental, ela também fala, muito especificamente, no artigo 7º da Constituição Federal, é o inciso 20, fala da proteção do trabalho da mulher. Fala da proteção do trabalho da mulher exatamente para evitar que no mercado de trabalho exista uma diferenciação entre o trabalho da mulher e o trabalho do homem. A remuneração da mulher e a remuneração do homem. Então, desde o ponto de vista dos princípios constitucionais, a gente tem, na verdade, uma indicação de isonomia. O que faz com que a gente verifique tanta diferenciação entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher? E a realidade. Porque a legislação, ela não consegue abarcar e resolver tudo que existe na realidade. Então, a nossa realidade, a realidade do mercado de trabalho hoje, ainda é uma realidade em que as mulheres ganham menos, exercem menos funções de gestão nas empresas e mesmo nos órgãos públicos, as mulheres passam mais nos concursos, especialmente nos concursos jurídicos e existe estudo sobre isso, mas elas não chegam às mais altas posições, por exemplo, dentro do judiciário, basta observar a composição dos tribunais superiores. Elas são maioria no ensino jurídico, elas são maioria no concurso público, passam mais no concurso público, porém, não chegam aos mais altos cargos na administração do judiciário, por exemplo. Então, isso tudo se explica muito mais por uma questão estrutural, e aí a gente pode dizer que é de um machismo estrutural, como usar essa palavra, do que pela legislação. A legislação, de forma nenhuma, ela encaminha nesse sentido. É claro, a mulher tem momentos de vida diferentes do homem, especialmente a maternidade. E aí a legislação, ela vem para proteger esse momento que só a mulher vive, que é o momento da maternidade. Apesar de que, a gente tem que considerar que hoje em dia também, a legislação protege o adotante. e nem sempre o adotante é uma mulher, mulher gênero. A gente tem, por exemplo, a proteção do adotante num casal homoafetivo. Então, toda essa evolução da sociedade, em todos os sentidos, o sentido de diminuir os preconceitos e de diminuir a discriminação, também podem, em algum momento, levar a gente a ter uma situação em que a mulher e o homem sejam equiparados na medida em que eles dividirem o cuidado parental igualmente. Esse, eu acho que é o grande, que é o detalhe que não é um detalhe, que na verdade é o fundamental. Se a mulher e o homem dividissem igualmente as obrigações parentais, possivelmente, a gente poderia caminhar para uma sociedade em que a mulher não fosse tão discriminada no mercado. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher, eles iam dividir, por exemplo, o tempo de licença maternidade. Não seria mais licença maternidade? Seria uma licença parentalidade? Então, assim, a gente pode evoluir nessa medida, porque a legislação, vou fazer um parêntese aqui, a legislação era melhor antes da reforma trabalhista. Ela era melhor, mas ela era melhor em um conjunto, era melhor para todos, homens e mulheres. Depois a reforma trabalhista, ela se tornou uma legislação um pouco pior, ou bastante pior, em alguns aspectos, mas também foi de uma forma geral que ela se tornou um pouco pior. eu acho que é um pouco isso, né? As mulheres têm vários direitos e são a maioria voltados para a proteção da maternidade, mas existem também outras situações destinadas a corrigir algumas distorções que afetam o mercado. Por exemplo, você não pode fazer, publicar ou fazer um anúncio de cargo, de chamada para um cargo em que você tem uma expressa referência ao sexo, a idade, a cor também, de forma a discriminar aquela pessoa. Então, não venha se você for mulher. Isso é uma proteção, de alguma forma. É uma proteção voltada para o mercado. como diz que é a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. No caso, a gente está falando sobre a questão do sexo. Isso, isso. Há pesquisas. E aí tem outras coisas, né? Por exemplo, exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou de gravidez. Então, tem outras medidas que são tomadas nesse sentido, de evitar que a mulher seja discriminada pela exclusiva condição de mulher. E aí, o que a gente observa é que, na verdade, a legislação, como você falou, ela não traz nenhum outro benefício ou prejuízo. Benefício para a mulher ou prejuízo para o empregador é empregar a mulher. A única distinção que é feita pela nossa legislação é no momento de distinção biológica. A mulher é engravida, a mulher vai ter o parto, então é nesse momento de gravidez, de parto, de amamentação, que a legislação traz uma distinção entre direitos para os homens em proteção da maternidade. Que é para uma proteção da maternidade, né? Isso. E é uma proteção da maternidade, né? É o único momento que traz essa distinção. Na nossa legislação não existe mais um outro tipo de proteção por ser mulher. Apenas nesse momento de gravidez, lactação e tal. E aí, a gente observa, como você disse, que a diferença e o preconceito vai existir no sentido social e cultural, né? Por que não contrata essas mulheres? Então, recentemente, o Banco Mundial fez uma pesquisa e destacou que o Brasil precisa melhorar essa, a sua posição, né? com relação a reformas de legislação que talvez tenha uma legislação específica proibindo porque a Constituição já é clara que não pode fazer essa distinção, né? E também com relação à licença maternidade. Porque a gente sabe que a licença paternidade são de pouquíssimos dias. Então, enquanto a sociedade não compreender que a responsabilidade deve ser dividida entre homens e mulheres, isso prejudica, que pode prejudicar um pouco a mulher, né? Então, a gente pode ampliar a licença paternidade, né? Ou em casos de adoção, por exemplo, alguns países já fazem isso. Você pode optar. Quem vai optar pela licença? O pai ou a mãe? O homem ou a mulher? Isso é uma... Como é que você vê essa perspectiva da licença paternidade para tirar um pouco essa diferenciação? Porque o homem é pai, embora ele não tenha gravidez, mas ele vai ser pai do mesmo jeito que a mulher vai assumir a maternidade. Como é que você visualiza essa coisa da licença paternidade? É. Nos países mais desenvolvidos, a licença não é uma licença maternidade. Ela é uma licença para os pais, né? Também tem uma coisa importante aqui nesses países mais desenvolvidos, as licenças são maiores. elas são... Elas perduram mais tempo. Aqui nós já temos... Evoluímos para uma licença de seis meses, mas é o nosso limite. E essa questão, ela tem um... É porque tudo é muito misturado, né? Então, existe uma indicação, uma indicação das organizações de proteção da saúde das crianças, que determina que a criança deve ser amamentada por seis meses. Então, esse é um problema, é uma questão que impede que dentro dos seis meses de licença, os homens possam tirar a licença também porque tem a questão da amamentação, que pode ser resolvida de outra forma, pode ser resolvida de outra forma, isso é uma questão a se discutir. Então, eu acho que isso é um ponto. Por outro lado, eu considero que um empecilho para que a gente pare de ter a maternidade como um elemento que o empregador utiliza constantemente para preterir uma mulher no segmento da carreira dela, eu considero que essa possibilidade de visão da licença, de que o outro pai esteja exercendo essa atividade parental com mais intensidade, pode ser um dos elementos. Apesar de que eu vou dizer uma coisa, eu acho que a ascensão na carreira da mulher obviamente depende de competência como a ascensão na carreira de qualquer pessoa. Mas depende também não só dessa questão da maternidade. Por quê? Porque a gente conhece muitas mulheres que não são mães e que não ascendem na carreira como os homens. são preteridas também. Então, a maternidade muitas vezes é usada como uma desculpa, como uma olha, não, mas mulher engravida, vamos contratar um homem para essa posição. Não, mas quando muitas vezes mulheres que não são mães ou que já estão numa fase de vida em que os filhos já são adultos, crescidos, também não são chamadas para posições de gestão relevantes. Então, você vê que não é só o fator, não é só o fator maternidade, a gente tem aí também o fator machismo, um fator cultural dentro das empresas, uma cultura empresarial, talvez, que leve a esse entendimento. Porque tem uma outra coisa muito interessante que a gente, quando começa a estudar esses temas, a gente começa a saber que é o seguinte, na média, a mulher brasileira é mais escolarizada nada de uma brasileira. Esse número é um número que tem aí, está em várias pesquisas, as mulheres são mais escolarizadas que as mulheres. Então, a última pesquisa que eu vi era alguma coisa, se preparam mais, estudam mais. O nível de escolaridade no ensino superior era assim, 18,5% dos homens tinham nível superior, quase 23% das mulheres tinham nível superior, mas as mulheres ganham em média 500 reais menos que os homens no rendimento médio. Então, assim, a explicação para isso eu acho que está na cultura, eu acho que está na forma como se vê o trabalho da mulher. E tem um outro aspecto que eu acho que também conta muito. A mulher ela tem essa, quando ela forma a família, né, ela tem essa outra jornada. e essa outra jornada da mulher em determinadas carreiras, em determinadas profissões, significa essa mulher está menos dentro da empresa. Ela pode fazer talvez menos horas menos disponível durante a noite, por exemplo. Então, as mulheres enfrentam diversos obstáculos para ser menos disponíveis para a viagem. Porque Exatamente. Porque todo trabalho de cuidado é delegado para a mulher. Não é só do cuidado dos filhos. Quando a gente fica mais velha, também o cuidado dos nossos pais. É a mesma jornada que você fala. Se você observar culturalmente, são as mulheres que cuidam dos pais. Elas são atribuídas o papel de cuidadora, digamos assim. E às vezes de cuidadora da família. De cuidadora da família. No momento de doença, no momento de pobreza, no momento de desespero. Em qualquer momento mais difícil da vida, a mulher muitas vezes se encaixa com uma cuidadora que vai organizar isso. Isso pode realmente interferir na carreira. Então, são diversos os obstáculos. Eu acredito que esses obstáculos sejam sociais e muitas vezes sejam também da própria mulher. Porque também tem pesquisas que mostram o seguinte, que os homens se candidatam mais mesmo estando menos preparados. A mulher para se candidatar ela precisa ter entre 80% e 100% ela mesma entender que os critérios exigidos ela contempla aqueles critérios para que ela se inscreva para um cargo de chefia, para ascender na carreira. Enquanto os homens quando eles têm 60% dos critérios sugeridos para ocupar aquela vaga eles se candidatam. E a gente vê coisas semelhantes por exemplo não na nossa área jurídica mas na área de empreendedorismo. Então, tem uma pesquisa bastante interessante que mostra o seguinte o homem vai lá por exemplo para pedir o empréstimo e o que ele vê a prestação é mil reais ele diz eu vou conseguir pagar. Comumente a mulher faz o seguinte mil reais vai ficar apertado para mim eu vou preferir uma prestação de 500 reais só que quando ela opta por uma prestação de 500 reais ela é melhor pagadora as pesquisas demonstram isso mas ela tem uma carga de juros muito maior porque muitas vezes ela é menos ousada então a gente tem essa dupla perspectiva e claro que essa perspectiva feminina não é feminina porque é somente feminina é um feminino dentro do social dentro da sociedade que ela vive dos padrões que ela costuma ouvir costuma ver do padrão que ela sente de exigência para ela então a gente tem essa dupla dificuldade da mulher se posicionar com certeza eu acho que que é isso a gente também tem que lembrar e é importante a gente lembrar disso eu me interesso muito por verificar isso o tempo histórico que a gente tem também em que a gente discute a ascensão da mulher no mercado de trabalho em que a gente discute a possibilidade da mulher no mercado de trabalho e que a gente discute a liderança da mulher no mercado de trabalho a gente não pode esquecer que até 1940 até um pouquinho no final da segunda guerra tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil a mulher estava fora do mercado de trabalho foi a guerra foi a industrialização que inseriram a mulher nesse mercado outra coisa importante também que faz com que a mulher tenha essa com salários mais baixos com certeza e outra coisa também é o seguinte essa mulher que entrou no mercado de trabalho e que permanece hoje no mercado de trabalho 80 anos depois ela continua predominantemente em funções que tem relação com o cuidado então se você for observar a maior parte das mulheres está onde? ela está ela está no ela está no só um minutinho aqui que eu ela está onde? ela está nas funções relacionadas com enfermagem tem mais mulheres enfermeiras do que mulheres médicas mais mulheres professoras de ensino médio fundamental aliás fundamental e infantil do que no ensino médio nesse exemplo que eu estou te dando por exemplo de professoras professores no ensino médio professores no ensino fundamental e infantil isso significa também uma diferença salarial o professor do ensino médio ganha mais que o professor do ensino fundamental e do ensino infantil então como a mulher sempre teve profissões voltadas para o cuidado e essas profissões historicamente especialmente no Brasil são profissões que não são tão bem remuneradas a gente tem essa realidade e além disso e aí vem uma realidade muito brasileira que é o do trabalho doméstico dominado predominantemente feminino o trabalho doméstico sustentando um número gigantesco de famílias e predominantemente da mulher negra né então a gente vai vendo que isso não é uma coisa que essa diferenciação salarial essa diferença de predominância no mercado de liderança no mercado é diretora não anda é sozinho tudo anda ao lado de de uma sociedade que não conseguiu não conseguiu deixar de ser machista ainda não conseguiu deixar de ser racista ainda e isso tudo se conjuminando traz pra gente essa realidade da mulher no mercado de trabalho a gente observa que houve uma grande evolução porque historicamente falando não é muito tempo é historicamente falando a gente teve grandes avanços embora sem nenhuma dúvida a gente tem ainda um longo caminho pela frente e esse caminho a gente nós eu você e tantas outras colegas estão trilhando esse caminho e discutir sobre isso é importante justamente pra lançar as luzes pra que as pessoas percebam e tenham essa perspectiva eu tava falando da pesquisa do Banco Mundial e ele diz o seguinte que a população brasileira é formada majoritariamente hoje por mulheres a gente tem um pouco mais de 50% de mulheres no entanto a força de trabalho nós só temos 43% de mulheres e dentro dessa perspectiva apenas 37,8% dos cargos de gerência e apenas 10% dos cargos parlamentares então entre 10% e 15% aí depende da metodologia que se utiliza para se chegar a esse número então a gente observa que a mulher ela já conseguiu chegar aqui na base do trabalho ocupar seus lugares isso na base mas ela não conseguiu ainda chegar no ápice da pirâmide a gente precisa otimizar isso para que a gente possa chegar ao ápice da pirâmide tanto no sentido de trabalho como no sentido de participação de decisões de poder porque se só tem uma mulher para decidir ela não consegue nem se representar quanto mais representar tantas outras visões de tantas outras mulheres então é isso é importante que a mulher ouse mais que a mulher se atreva mais que a gente trabalhe a perder esse medo perder esse receio de não dar conta de não conseguir vai que você tem capacidade você tem competência você está estudando mais do que o homem é importante a gente ouvir isso e a gente aprender isso que a gente tem capacidade essa mesma pesquisa demonstra que as mulheres trabalham em média três horas mais do que os homens por semana no seu trabalho no seu local de trabalho e em casa as mulheres trabalham de quatro a oito horas mais do que os homens porque em casa é uma jornada maior para as mulheres do que para os homens é necessário dialogar e agora nessa pandemia a gente tem visto e ouvido muito sobre isso a necessidade de ser um pai presente de ser um pai participativo e não de ser aquele pai que ajuda porque o pai não é para ajudar o pai é para dividir e para compartilhar responsabilidades para que a mulher possa sim desenvolver o seu trabalho e desenvolver também a sua maternidade eu acho que é bem interessante essa questão desse momento que a gente está vivendo o momento desse momento de pandemia de quarentena de home office porque assim como a pandemia trouxe à tona vários problemas sociais que a gente tem que a gente vive a gente tem falado disso o tempo inteiro o problema do saneamento básico o problema da saúde pública enfim tudo isso eu acho que também traz para a gente para a nossa avaliação essa questão da nossa rotina de trabalho da nossa jornada de trabalho da jornada dupla de a gente ter um horário de trabalho mais flexível porque quando a gente é obrigado a estar em casa e está no cotidiano da vida familiar e todos estamos então estamos as mulheres e os homens estão as crianças está todo mundo em casa eu acho que é um momento importante de percepção porque eu acho eu ainda acredito que existam mulheres que não percebem o quanto ela é sobrecarregada eu ainda acredito nisso que existe gente que fala ah não tá mas tudo bem passa tão rápido ali esse momento de chega do trabalho em casa faz mil coisas e vai dormir que ela talvez não se aperceba e agora eu acho que ela começa a perceber o quanto é desigual porque ela está ali ao lado do marido os dois em home office e ela continua trabalhando mais e ela continua cuidando mais dos filhos e ela continua tendo mais responsabilidades com relação aos filhos mais dos filhos administrando mais a casa exato mas isso tem um nome que eu acho muito interessante que o pessoal fala que é o seguinte que é a carga mental o que a mulher tem a mulher não tem só o dever de fazer ela tem o dever de pensar o que tem que ser feito todas que são donas de casa sabem do que eu estou falando elas não só a mulher não só precisa dar o banho no filho vamos dizer como ela precisa também se ela não for dar o banho no filho toda a logística para que aquele banho aconteça foi a mulher que fez foi ela que pensou no que vai usar se vai dar para cabelo se não vai toda a sistemática tudo tudo e a carga mental também é uma coisa importante e isso a gente sabe que existe essa carga mental intensa então eu estava lendo eu até mandei mais cedo para a Nildete eu mandei para ela uma reportagem da Folha de São Paulo em que eles pegaram entrevistaram várias colegas nossas advogadas e operadoras do direito juíza promotora procuradora para falar como é que está a vida delas em home office e gente é uma vida completamente diferente daquela vida tranquila que os homens expuseram semana passada lá na Folha gente que tranquilidade semana passada e para a gente não é bem assim não é bem assim mais tempo eu estou colocando o gabinete em dia a pobre da juíza não está botando o gabinete em dia não não só não está botando o gabinete em dia como não está conseguindo por exemplo participar das mesmas lives que o marido juiz dela consegue participar entendeu porque está envolvida em milhões de atividades outras entendeu então assim eu acho mas eu acho que a gente eu concordo com você Nilda acho que a gente avança a gente avança no sentido de que a gente nem discutia esses assuntos e essa eu sou advogada há 23 anos eu tenho 23 anos de formada quando eu comecei advogar era comum as pessoas dizerem pra mim que nossa mas você vai mas você vai advogar e você vai e você vai ter vai ter tempo você vai casar você vai ter filho como é que vai ser porque é vai ter tempo hoje em dia eu não tenho coragem de virar pra uma uma jovem advogada e fazer uma pergunta dessa pra ela perguntar uma coisa por que eu não tenho coragem por que porque a colega ela tá fazendo a opção dela pela carreira e o que a gente tem que fazer é lutar pra que ela consiga ser advogada e consiga ter a vida familiar que ela quiser ter e há 23 anos atrás não as pessoas questionavam mas você vai como é que é como é que vai ser durante muito tempo as mulheres foram criadas justamente voltadas pro casamento mesmo as que estudavam estudavam apenas para ser professora ou para ler algum livro para se distrair quando não tivesse outra coisa para fazer então essa mudança de perspectiva do ambiente público para o ambiente privado também é novo também é tudo muito novo então a adaptação passa pela mulher pela sociedade pela questão cultural e o combate aos machistas a estrutura machista tóxica né eu vejo hoje alguns colegas nos grupos né de whatsapp dizer nossa eu tô fazendo muita coisa gente como minha mulher trabalhava e eu nem percebia todos esses detalhes né tem uma um quadrozinho de humor do porta dos fundos que eu achei super interessante que são os pratos lá na pia né e aí o rapaz chama uma pessoa pra consertar a pia dizendo que olha só na minha casa minha mãe põe lá daqui a duas horas tá tudo limpo gente aqui deve ter algum defeito assim completamente fora da realidade de achar que os pratos vão se lavar sozinhos e vão ser guardados sozinhos toda a louça vai ficar limpa e muitas vezes os homens eles estão completamente fora da realidade eles estão pensando justamente isso então tanto é necessário que os homens tenham essa compreensão como que as mulheres nesse momento de pandemia é um momento de crise um momento de dificuldade é sempre também um momento de se inventar ou nesse caso não é nem inventar mas é de procurar soluções então as mulheres vão perceber mais isso essa sobrecarga e é o momento de dialogar com o marido com o pai com o irmão com o filho pra dividir responsabilidades e não é fácil eu acho que só tem uma receita que você tem que seguir organização disciplina e persistência pra que essas coisas aconteçam porque senão não vai acontecer e a gente precisa também muitas vezes abrir mão do perfeito como a gente faz muito a gente cuida dos filhos quando o marido faz ou o companheiro ou seja quem for a pessoa que está te ajudando às vezes a gente coloca defeito no outro ah não faz assim não penteou direito não arrumou direito deixa arrumar do jeito que ele sabe deixa pentear do jeito que ele sabe tira essa carga mental sua deixa ele fazer e deixa deixa e vai fazer uma outra coisa eu acho que a gente está aprendendo muito sobre isso com essa pandemia e é um momento de aprendizado mesmo e é um momento de que o homem reconheça isso que a mulher reconheça isso porque como você diz às vezes a mulher nem se percebe disso só que isso é um prejuízo pra ela porque ela fica mais cansada ela tem mais coisa pra fazer então quando as pessoas dizem a mulher maravilha que consegue fazer tudo não sei se isso é uma coisa tão boa assim porque a gente não consegue fazer tudo na verdade e quando a gente faz tudo ao mesmo tempo alguma ou muita coisa não vai sair tão bem feito como quando você se concentra pra fazer aquilo pra desenvolver seu trabalho então há pesquisas também Marcelise que eu achei super interessante que é uma coisa que a gente vê na realidade a pesquisa vem escancara é que mulheres que conseguem grande ocupar grandes cargos de direção e de liderança a maioria ou não tem filhos ou é separada ou os filhos estão estão crescidos então o divórcio atinge muito mais atinge 15% mais mulheres que chegam a esses cargos do que aos homens né então porque às vezes o homem não consegue lidar com isso ou a mulher se dedica ao trabalho e o homem acha que ela não está se dedicando mais a casa a gente ainda paga muitas vezes um alto preço por essa competitividade pra poder ocupar cargos de direção e aí pra retomar um pouco dessa coisa do direito do trabalho a gente sabe que o direito do trabalho brasileiro ele garante a equiparação salarial para funções iguais remuneração igual como é que a mulher deve agir nesses casos Marcilise? Olha dificilmente Nildete eu já eu tenho eu vi algum caso em que a disparidade salarial era uma disparidade dentro de um plano de uma empresa que tenha plano de cargos e salários que tenha né então uma uma forma de proteger essa essa presença da mulher no mercado de trabalho é regulamentar a ascensão das carreiras então isso a gente e isso é interessante porque aonde isso é muito rigoroso como por exemplo no serviço público serviço público seguir a carreira e aquelas promoções por antiguidade e merecimento é uma coisa muito mais rigorosa é uma coisa que é feita com muito cuidado então tanto mais a gente tenha essa essa regularização regulamentação da progressão funcional mais a gente evita esse tipo de situação mas como essa situação ela na verdade é fruto de uma coisa estrutural de um machismo estrutural o que acontece quando a promoção ela vem ela tem que vir por merecimento é nesse momento que a composição do machismo estrutural entra para dificultar uma promoção às vezes de uma mulher quando a mulher está realmente na mesma posição que um homem exercendo a mesma atividade que ele e tem uma diferença salarial ela tem que acionar a justiça ela tem que buscar um colega advogado uma colega advogada e avaliar a situação dela e fazer a discussão para equiparação salarial né e com as provas e com os elementos eu acho muito difícil que você não obtenha um êxito nessa discussão o problema eu acho que não está aí eu acho que o problema está quando a ascensão depende de uma preferência legal digamos assim né uma preferência respaldada pela legislação por exemplo um cargo em comissão uma 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 gerência né se você está aí um homem e uma mulher na mesma posição igualmente vem seguindo na carreira mas tem uma hora em que tem uma promoção para a gerência que não depende de de só do seu histórico depende de uma entre aspas preferência é nesse momento que a mulher por isso que tem menos mulher em cargo de gestão e liderança porque o cargo de gestão e liderança depende dessa preferência enquanto você vem numa carreira que depende apenas de promoção por 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 merecimento ou por antiguidade um merecimento eu falo um merecimento ali aferível por uma por uma um questionário uma coisa bem objetiva vai tudo bem né uma coisa bem objetiva vai tudo bem quando vai para a esfera subjetiva quando é preciso ter uma preferência subjetiva por alguém muitas vezes é nesse momento e muitas vezes a mulher é preferida mas eu acho que tem também uma mudança no mercado especialmente nos mercados mais menos tradicionais digamos assim né na nos lugares de trabalho menos tradicionais que tem uma 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 ideia de que é preciso ter outros olhares né é que é preciso ter uma diversidade de olhar e essa diversidade de olhar não vai acontecer se você só tiver homens decidindo você tem que ter mulheres também na decisão e tem um outro aspecto aí a gente está falando da mulher vamos dizer assim na melhor condição de temperatura e pressão que a mulher está em um emprego formal em um emprego formal né que é aquela que tem uma carteira assinada é aquela que tem um plano de cargo de salários é aquela que é concursada né quando a gente vai falar da mulher no mercado e o mercado hoje em dia não é mais só quem está nos empregos formais aí a situação é muito mais mais dramática exato é bem pior digamos assim né bem mais difícil né bem mais difícil agora então nesse período de pandemia de quarentena e de home office a gente viu isso e a gente ainda vai ver como esses números vão mostrar pra gente que mais mulheres ficaram desempregadas perderam suas posições do que homens mostrando que mais isso aconteceu mais mulheres ficam desempregadas nessa crise do desemprego como um todo que engloba um pouco da pandemia que foi finalizada no começo da pandemia e mostra também que os homens recuperam o posto de trabalho mais rapidamente do que a mulher mais rapidamente do que a mulher mais rapidamente exatamente e o homem que perdeu que mesmo sendo um número menor mas recupera mais facilmente um posto de trabalho do que a mulher e outra coisa que é bastante interessante é dizer o seguinte que dentro dessa perspectiva da pesquisa que foi feita se houver o que a pesquisa mostra se houver uma maior participação feminina dentro do mercado de trabalho o Brasil poderia ter 382 bilhões acrescidos a economia até o ano de 2025 então é uma fortuna quer dizer não é só a mulher quem perde em não trabalhar toda a sociedade a economia perde com o não trabalho da mulher e a economia perde com a não valorização do trabalho feminino porque para não ficar assim é uma discussão de mulheres do clube ali da Luluzinha não é uma discussão só de mulheres a gente se defendendo a gente vai trazer riqueza para a economia para o país a gente vai ajudar a desenvolver e as pesquisas também mostram que a mulher ela divide mais o ganho econômico cultural e de aprendizagem com a família então ela ela alavanca a família muito mais do que o homem quando cresce num determinado trabalho não é dizer que o homem não faça isso mas é que a mulher faz mais então a participação no mercado de trabalho da mulher ele tem diversos benefícios tanto o benefício pessoal como o benefício social cultural familiar e para a economia gente então assim é preciso discutir sobre isso para que essas medidas sejam tomadas para que haja uma e é muito fácil é muito fácil perceber isso né Nionete se você se você observar primeira coisa muito importante muitas famílias brasileiras são eu vou dizer comandadas eu vou dizer são sustentadas e são existem por causa de uma mulher que cuida dessa família sozinha isso é uma realidade comum no Brasil inteiro né muitas famílias que só existem porque existe uma mulher que se desdobra para colocar alimento em casa mandar os filhos para a escola cuidar dos mais velhos né uma mulher às vezes duas mulheres uma mulher e a irmã que mora na outra casa que ajuda a mãe a avó a filha várias mulheres que juntas permitem que aquela família exista e que aquela família siga em frente quando a gente fala então das mulheres negras aí a gente tem uma realidade ainda mais avassaladora porque essas mulheres negras muitas vezes elas estão sozinhas cuidando dessa família porque o pai da família ou o irmão que poderia ajudar a cuidar de um mais velho ele foi morto né ele morreu numa circunstância violenta normalmente e ela então assume como já assumiria aquela família e existe uma frase que é muito utilizada pelas 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 mulheres quando estão querendo ilustrar isso que diz o seguinte que quando uma mulher negra ela se movimenta né se movimenta no sentido de crescimento se movimenta dentro da sociedade para uma direção melhor ela carrega toda a sociedade com ela ela carrega por quê especialmente no Brasil porque somos uma maioria de pessoas cuidadoras mulheres negras em posições sociais baixas entretanto junto que juntas movimentam uma camada enorme da sociedade né né então isso que você falou é muito importante porque é isso valorizar o trabalho da mulher valorizar o trabalho da mulher negra fazer com que as mulheres de uma forma geral ascendam apostos melhores ganhem melhor vai fazer com que a sociedade melhore porque são essas mulheres que tomam conta dos estratos mais baixos da sociedade e outra coisa que eu acho que é muito importante também isso vocês fazem na UABDF quando vocês estão na quando vocês tem uma comissão da mulher advogada quando vocês fazem um seminário nacional para discutir a condição da mulher advogada é a posição política é se envolver na política de forma a melhorar a condição de vida da mulher porque a gente tem que fazer política também esse assunto a gente vai trabalhar a gente vai cuidar da família a gente vai discutir os temas que são importantes para a mulher mas a gente tem que fazer a política que permite que a gente tenha uma legislação melhor que a gente tenha programas sociais que amparem essas mulheres que a gente tenha por exemplo a legislação que dê licença parentalidade tudo isso é política então a mulher também tem que querer fazer política tem que querer estar na política na militância entendeu para avançar senão a gente não avança a gente não avança só falando pra gente e a gente não avança só com a cabeça enfiada no trabalho e no cuidado da família a gente tem que estar na política outra questão que a gente vai citar agora que é a seguinte Marciane quando a gente lê livros e vê filmes antigos a gente vê que a mulher ela se masculinizou para entrar no mercado de trabalho então por exemplo nós advogadas a gente usa um taê até uma roupa parecida com a do homem então esse ambiente de trabalho de chefe ele é muito mais masculino ou completamente masculino do que feminino então é sair à noite é tomar um uísque quando você faz essa rede social esse network fora do trabalho ele favorece muito mais os homens que podem dizer assim olha eu vou chegar mais tarde hoje comumente a mulher aceita do que a mulher da mulher dizer olha eu vou chegar mais tarde hoje do marido aceitar então é necessário que haja um diálogo entre marido e mulher homem e mulher companheiros e tal para que essa mulher possa participar disso e para que a gente possa também encontrar outros caminhos que não sejam tão masculinos e esses caminhos não serão encontrados se a gente tiver apenas uma mulher ou 15 mulheres no meio de 500 homens nem serão encontrados se as mulheres não penetrarem nesse centro de discussão de poder de decisão então a gente precisa ser representada e a gente precisa ser vista identificada então a gente precisa se identificar e se identificar com outros grupos essa identidade é de extrema importância para essa representatividade né então a mulher além de tudo isso como não é fácil então não é fácil para a gente não é fácil mas é um caminho que a gente precisa trilhar a gente precisa participar dos centros de poder dos centros de discussão participar da política participar de cargos né no topo da lista lá de gestão as pesquisas também demonstram que as mulheres ocupam quase 50% dos partidos políticos mas a gente não ocupa os cargos lá de cima de ser indicado para direção de ser indicado para conselho então por isso é tão importante ainda na minha visão essa questão das cotas para possibilitar e para inserir as mulheres nesses âmbitos e a partir daí depois de algum tempo oxalá a gente não precise mais delas porque vai estimular mulheres a participarem né e vai fazer com que os homens também passem a compreender porque os espaços de poder nunca são cedidos são sempre conquistados e nós estamos conquistando isso a duras penas mas é uma conquista diária é uma conquista a cada minuto é uma conquista a cada dia então eu sempre digo isso a importância do diálogo de conscientizar esses homens que estão sim do nosso lado tem muitos homens que estão do nosso lado que não praticam violência doméstica que não concordam com essa desigualdade mas muitas vezes eles não têm essa percepção de que a mulher faz mais de que a mulher precisa dessa divisão de tarefas em casa que ela precisa do apoio para que ela possa participar desses momentos pós-empresa desses momentos pós-trabalho porque senão ela fica fora e aí quem não é visto não é lembrado como diz o ditado é mais difícil que ela alcance um lugar mesmo tendo competência e tendo mais qualificação técnica do que o homem o que você vê sobre essa questão Marciela Marcielise desculpa essa questão que você ponderou sobre o networking é uma coisa típica do machismo estrutural é característico do machismo estrutural o que acontece você tem um conselho por exemplo de alguma empresa ou de alguma organização com 30 pessoas e 3 mulheres eles nem pensam se o happy hour a partir de 7 e meia da noite é ou não é a melhor opção de confraternização para aquele grupo sequer passa pela cabeça deles então aí é que eu acho que entra essa questão da representatividade porque se você tiver ao invés de 3 mulheres você tiver 15 você vai ter 15 pessoas para dizer não gente happy hour 7 e meia não entendeu primeira coisa segunda coisa que aí é o que é fundamental é que essas 15 mulheres elas se reconheçam como agentes dessa representatividade porque também não pode ser 15 mulheres que consideram que chegaram naquele ponto chegaram naquele lugar e está resolvido a ascensão da mulher aos postos de comando aos postos relevantes as posições de representatividade não podem fazer com que ela considere que está resolvido porque ela chegou só vai estar resolvido quando todas tiverem a possibilidade de chegar não só a que chegou mas todo mundo e aí nesse todo mundo entra a representação das mulheres a representação das outras mulheres negras a representação de mulheres de classes mais baixas na política por exemplo todo mundo entendeu então isso é fundamental é que a gente tenha mais gente ao invés de 3 num conselho de 30 a gente tenha 15 e que essas 15 mulheres entendam qual o papel delas ali porque infelizmente aí não é um defeito feminino é um defeito do ser humano muitas vezes a pessoa que acende ela fala bom então eu cheguei aqui minha competência cheguei e agora quem quiser que lute então isso é muito importante a gente tem que ter esse sentido de classe nessa hora na hora em que a gente não conseguiu ainda chegar nos postos mais importantes na hora que a gente por exemplo uma coisa que eu acho fundamental que eu tenho observado muito eu olho um card por exemplo de uma de uma live eu fico revoltada quando não tem nem uma mulher quer dizer não tem nenhuma mulher pra falar desse assunto e assim ou então tem 10 pessoas no card e uma mulher dá vontade de ligar pra essa colega e dizer assim olha só fala pra eles que se não tiver mais pelo menos duas mulheres você não vai não vai só pra cumprir cota é uma cota mínima né uma entre dez não vai só pra isso só pra cumprir cota uma em dez não faz isso fala que se você não for e os homens eu já vi homens fazendo isso isso eu acho fantástico eles tem ali um evento com dez homens o homem diz assim deixa eu te falar uma coisa eu cedo o meu lugar pra uma mulher isso é um constrangimento que faz a pessoa pensar porque na verdade a pessoa que tá organizando o evento se ela não for uma mulher ela dificilmente vai pensar nessa necessidade de paridade de ter uma visão feminina ali dentro feminina feminista entendeu dificilmente ela vai pensar nisso o homem vai pensar nisso a gente é que pensa a gente é que olha uma live com cinco homens e fala pô não tinha uma mulher pra falar os homens jamais vão ver isso e quando existe uma live que são duas mulheres geralmente os homens não participam porque eles acham que é coisa de mulher somente então eles não participam então daí essa importância de ter mulher então esse sentimento de classe a gente tem que ter a gente tem que ter sentimento de classe sororidade pra apoiar de se defender nesse sentido entendeu pra que as outras também participem isso é de extrema importância isso é de extrema importância e já a gente já tá se encaminhando pro final porque não dá pra pessoa chegar lá na posição de não dá pra pessoa chegar na posição de gerência por exemplo e começar a ter as mesmas práticas que os homens como a gente ouve falar não escolhe mulher porque vai ficar grávida não escolhe aquela moça porque ela é muito bonita não escolhe aquela outra porque ela é muito muito velha não dá pra fazer a mesma coisa que os caras fazem entendeu levar para esses ambientes um pensamento diferenciado que é um pensamento feminino né um pensamento diferente a gente já tá se encaminhando pro final já estamos com 54 minutos passou super rápido nossa passou rápido e aí a gente já tava falando mais ou menos sobre isso que é o último tópico que a gente faltou falar mais diretamente é sobre se existe funções mais comuns pros homens e mais comuns pras mulheres como é que você visualiza hoje já isso em pleno século XXI a gente lidando com essa realidade de algumas pessoas ainda entenderem isso é existir não existe né porque eu acho que uma mulher pode fazer o que ela tá provado e comprovado que a mulher pode exercer a função que ela quiser mas historicamente as mulheres se encaminharam pra atividades que são mais voltadas pro cuidado né que são atividades mais voltadas pra esse tipo de especialmente quando a mulher não pode estudar muito né quando ela não tem a possibilidade de muito estudo ela não consegue fazer uma faculdade ou se aprofundar muito no estudo ela acaba indo pra essas atividades de cuidado e acabam ficando mais exercidas por mulheres e também tem uma preferência da sociedade de uma forma geral de ter mulheres em funções que são funções de cuidado né então por exemplo uma coisa que a gente já que você já deve ter visto já deve ter o que falar que é uma dificuldade que algumas famílias tem por exemplo de ter um homem como cuidador de um idoso ou de uma idosa ou a família a estranhar um professor de ensino fundamental ou ensino infantil homem empregado doméstico então existem existem preconceitos empregado doméstico existem preconceitos em torno disso né eu acho que existem preconceitos em torno disso claro a mulher que pode estudar um pouco mais que pode estudar mais que pode ascender mais academicamente ela escolhe o que quiser mesmo assim você vê menos mulheres em em algumas carreiras são carreiras consideradas mais científicas ou carreiras que são mais voltadas a ciências exatas e isso tem a ver com como se criou ou se criam as meninas também né o que que é o que que é dado de interesse para as meninas né eu sou mãe de menina né a minha menina ela ela é ela tem interesse por por uma questões que não são de ciências exatas mas eu sempre tive uma preocupação de dizer pra ela que que matemática é legal que existe mulher engenheira mulher porque eu acho que também tem um pouco disso da criação que a gente impõe as meninas e isso se reflete é uma das barreiras impostas para as mulheres e por fim eu acho é a criação uma das barreiras tá o homem brinca de carro de avião a criação voltado para ainda existe ainda existe isso mas eu tô vendo as pessoas evoluírem muito nesse sentido eu vejo pessoas de gerações mais mais novas do que a minha eu tenho 46 então eu vejo pessoas de 10 anos mais novas do que eu que tem uma visão completamente diferente do que a média da minha geração e claro gente mais velha do que eu que também tem uma outra visão mas eu acho que eu queria que você finalizasse se despedisse e depois eu faço também os meus agradecimentos pela sua participação tá bom? porque senão daqui a pouco eu queria primeiro agradecer muito vai cortar gente eu queria agradecer muito o convite dizer que eu tô à disposição em outras oportunidades pra conversar vários outros assuntos adoro conversar sobre esse tema e acho que a gente precisa mesmo conversar e fazer isso que a gente tá fazendo aqui que é fazer política é discutir as coisas que são do nosso interesse eu queria muitíssimo te agradecer Nidete pelo convite e até a próxima eu que agradeço pela sua participação e assim quero agradecer muito ao presidente Délio porque essa gestão da OAB tem sido realmente uma gestão exemplar a gente tem 50% de participação para a feminina as mulheres tem voz e tem voto as mulheres efetivamente participam da gestão do Délio ele tem apoiado muito todas as nossas iniciativas a gente não ganha todas mas faz parte do jogo a gente é ouvida e a gente é atendida em quase tudo que a gente pede quero agradecer a todas as colegas que nos acompanharam agora nessa live é um tema extremamente relevante é um tema que precisa ser discutido precisa ser lançado as luzes sobre o tema para que a gente compreenda cada vez mais que a mulher tenha mais sororidade que a mulher possa participar mais desses centros de poder de decisão para que a gente possa nos representar a representação própria e representar também outros grupos diversos de mulheres mulheres negras mulheres de classe média mulheres de classe baixa todo tipo então a gente agradece muito a sua participação muito obrigado foi excelente e assim a gente sempre valoriza também a mulher negra em todos os nossos cards em todas as nossas discussões a gente busca trazer também essa mulher que é quem mais sofre na verdade infelizmente a mulher negra a mulher mais pobre a mulher sofre mais então não significa dizer que quem seja da classe média não tem as suas dificuldades todas nós temos mas ela sofre um pouco mais então eu quero agradecer muito a você é o princípio de uma parceria que certamente vai se alongar por muito tempo tá bom então obrigada a todos aí obrigada com certeza tá bom e aí Obrigado.